É possível ficar rico tendo um emprego? A resposta curta é sim, mas isso obviamente vai depender do que você considera rico. E antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Um dos clichês mais antigos do mundo é que ninguém fica rico tendo um emprego, ou então a variação, ninguém fica rico trabalhando para os outros. Com relação a esse último, eu posso falar por mim mesmo. Eu sou, tecnicamente falando, um empreendedor e há muitos anos eu não tenho um emprego. Só que eu ainda não descobri como que funciona esse negócio de não trabalhar para os outros. Eu estou sempre trabalhando para alguém e tem outro clichê que diz que quem tem cliente tem patrão. Mas como eu havia falado no começo do vídeo, a resposta para a pergunta depende do que você entende como rico. Para você, ser rico significa ser um bilionário, né? Está nas listas de bilionários da Forbes ou da Bloomberg? Provavelmente você não vai chegar lá tendo emprego. Até porque não vale como emprego quando o cara tem um cargo na empresa que ele mesmo é o dono. Vamos considerar como empregado aquele que, de fato, tem a remuneração do emprego como renda principal. As pessoas que estão nessa lista dos mais ricos são geralmente empresários. E sempre levando em conta que quem faz essas listas exclui realeza e governantes de linha mais ditatorial. Então, se a sua ideia de riqueza é estar na lista dos bilionários, ter um emprego definitivamente não é o melhor caminho. Porém, se você se contenta em ficar no clube dos milhões e não dos bilhões, é perfeitamente viável chegar lá com emprego. E a gente sabe disso porque as empresas de capital aberto precisam divulgar a remuneração dos seus executivos. As empresas de capital aberto têm uma necessidade de transparência diferenciada, pois são empresas que têm acesso ao dinheiro de investidores comuns. Inclusive, em inglês, as empresas de capital aberto são chamadas de empresas públicas, pois o público investe seu dinheiro nelas. Aqui no Brasil a gente chama de empresa pública uma empresa estatal, que pertence ao poder público e não uma empresa que é aberta ao público. Isso porque muitas empresas de capital aberto têm seu capital tão diluído que, na prática, é como se não tivessem dono. Quem tiver em posição executiva pode fazer o que bem entender. Inclusive, cometer abusos com o dinheiro que a rigor deveria ser do acionista. Para inibir esse tipo de abuso, as autoridades financeiras obrigam a divulgação dos ganhos dos executivos. Aqui no Brasil, por uma questão de segurança, as empresas conquistaram o direito de divulgar apenas a remuneração máxima, mínima e a média do corpo diretivo. Mas em alguns países, as empresas divulgam salários e benefícios com nome e sobrenome. E acredite, existem executivos mundo afora, especialmente aqueles que estão na posição de executivo principal, que ganham por ano na casa das dezenas de milhões de dólares. Em alguns casos, chegando na centena. E isso fora os benefícios. Então, se pra você ganhar milhões por ano, e quem sabe poder usar o jatinho da empresa nas suas viagens particulares, não é ser rico, então me desculpa, mas eu não sei o que é então. Obviamente que esses executivos de grandes empresas são casos extremos. E a maioria dos empregados vende o almoço pra pagar a janta. Por outro lado, os empresários riquíssimos também são casos extremos. E a maioria dos empreendedores mal ganha pra sobreviver. Fora que as estatísticas mostram que no mundo inteiro, a taxa de sobrevivência das empresas nos primeiros anos é muito baixa. Então, se eu tivesse que dar um chutão, sem compromisso e sem me basear em nenhum dado mais consistente, quer dizer, só no feeling mesmo, eu apostaria que as chances de enriquecer tendo um emprego ou empreendendo não devem ser muito diferentes. A vantagem de empreender é que o processo pode ser mais rápido. Afinal, o sucesso no empreendedorismo não depende de uma carreira. E, se der muito certo, você pode parar na lista dos bilionários. Então, pra concluir, se a sua ideia de riqueza não for uma riqueza extravagante, uma carreira profissional de sucesso pode sim ser um caminho. E isso é importante, pois muita gente quer enriquecer, é um desejo legítimo, mas não tem o perfil e as características pessoais importantes pra ter sucesso empreendendo. Então, se você não tem o tal perfil empreendedor, saiba que nem tudo tá perdido. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!